MC K9I, o DJ Caio Moreira! Tem louquinha aí? E aí? Cadê o gritinho da louquinha? Chama no banquinho do meu... Quem sabe cantar é... Louca! Louquinha, vem da empinadinha Vai, dá uma agachadinha Ó, você tá soltinha, tu tá louca, hein? Vai! Louca! Louquinha, que que é isso, empinadinha Que que é isso, uma agachadinha Tá soltinha, oi, tá soltinha Quem sabe cantar é... Mais uma do K9 Que eu prepare pra elas, meninas assanhadas Empina, vai se movimenta Mais uma do Raul Que eu prepare pra elas, meninas assanhadas Empina, vai se movimenta Quero ver se tu aguenta, hein? Empina, vai se movimenta 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 Cheira a cancão, hein? Louca! Louquinha, tá amiguendo a empinadinha Tá ladinha, tá sentadinha Nas notinha, você tá doidinha Que é isso, amor? Louca! Louquinha, que que é isso, empinadinha Peguei essa agachadinha Olha só! Mas o que é meu grito? Joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda, vai Joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda, vai Joga a bunda, joga... Joga a bunda, vai Joga a bunda, joga a bunda Joga a bunda Quem tá solteira, dá um grito aí Quem não quer saber de comprar isso, dá um grito Vai namorar pra quê? Vai namorar pra quê? Vai namorar pra quê? Vai namorar pra quê? Quando, quando quiser me fer... Pra quê se prender? Se tu temo tá indo, então desce aí Sentando, tuquica, descendo, tuquica Rebola tuquica, no chão você Suguindo, tuquica, descendo, tuquica Quem gostou, dá um grito aí Aplausos